Meu amor, meu amor, meu corpo em movimento, Minha voz à procura do seu próprio lamento, Meu limão de amargura, meu punhal a escrever, Nós paramos o tempo, não sabemos morrer, E nascemos, nascemos do nosso entristecer, Meu amor, meu amor, meu nó e sofrimento, Minha mó de ternura, minha nau de tormento, Este mar não tem cura, este céu não tem ar, Nós paramos o vento, não sabemos nadar, E morremos, morremos devagar, devagar.